Boa noite, sejam bem-vindos à Cíntese Informativa. O Presidente da República, João Lourenço, manteve uma conversa ao telefone no princípio da tarde desta segunda-feira com o seu homólogo checo, Petr Pavel. Os estadistas abordaram as relações entre os dois países e avaliaram igualmente a atual conjuntura internacional. A Estratégia Nacional de Prevenção e Repressão da Corrupção foi aprovada nesta segunda-feira pelo Conselho de Ministros durante a quinta sessão ordinária realizada sob orientação do Presidente da República, João Lourenço. O documento, que será implementado no período 2024-2027, visa promover a boa governação, reforçar a confiança dos cidadãos nas instituições públicas e adotar boas práticas, tanto no setor público como no privado. O Ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República disse que o Executivo vai avançar para uma abordagem mais sustentada, sistematizada e integrada de combate à corrupção, uma vez concluída a fase emergencial. Adão de Almeida recordou que, na fase inicial, várias medidas emergenciais foram implementadas, incluindo a entrega voluntária de bens, a recuperação de ativos e alterações legislativas no Código Penal. A visão do Executivo agora é de que, completada essa fase mais emergencial, é momento de partirmos para uma fase mais sustentada, sistematizada e integrada da abordagem do fenómeno de corrupção. E, por essa razão, foi hoje, então, apreciada e aprovada a Estratégia Nacional de Prevenção e Repressão da Corrupção. Essa estratégia traz uma abordagem em três eixos principais. O eixo prevenção, o eixo detecção e o eixo repressão. Na reunião desta segunda-feira, o Conselho de Ministros aprovou também, entre outros, um diploma que reajusta as pensões atribuídas em regime especial aos antigos combatentes e deficientes de guerra, bem como aos familiares de combatentes tombados ou presídios. Esta medida foi implementada em resposta à atualização salarial da função pública, de acordo com a inflação esperada, garantindo uma melhor dignidade e qualidade de vida para estes beneficiários. Outro diploma aprovado foi a transformação do Banco de Desenvolvimento de Angola em sociedade anônima de capitais exclusivamente públicos, passando a denominar-se Banco de Desenvolvimento de Angola S.A. A referida transformação está alinhada com o roteiro para a reforma do setor empresarial público, visando um modelo de gestão e governação corporativa que garanta maior rentabilidade e eficiência. No domínio da cultura, foi aprovada a fusão entre o Instituto Angolano do Cinema e do Audiovisual e o Instituto Nacional das Indústrias Culturais e Criativas, resultando na criação da Agência Nacional das Indústrias Culturais e Criativas. Esta nova instituição terá como principal objetivo regular, fiscalizar e controlar a política nacional de fomento, apoio e desenvolvimento das indústrias culturais e criativas, incluindo o livro, o disco, o artesanato, bem como promover a leitura e a edição de obras de interesse cultural e social. A agência terá também a missão de conceber e implementar a estratégia do Estado em relação à atividade cinematográfica e audiovisual. A ciência informativa fica por aqui. A informação volta em próxima edição. Boa noite.